Fala pessoal, André da Chipiarte, beleza? Olha o que eu ganhei da Cooler Master aqui Um tecladinho deles, tá? É o Cooler Master Samistorn Quickfire TK Samistorn, obviamente vocês já sabem que é, vou já botar aqui na mesa, o Jonathan vai pegar aqui pra vocês, tá? Já vamos abrindo aqui, tá? Samistorn é a marca de produtos fodas dele de mouses e teclados, onde a gente ganhou diversos produtos já deles, né? Eu mesmo, cara, já ganhei um teclado desses aqui há mais de meio ano, é o que eu uso lá no Papa Harder e aqui na loja também tá? E eu vou mostrar pra vocês, tá? Embalagem aqui o Jonathan vai pegar aqui no detalhe algumas coisas aí na frente, acho que não tem tem um desenho da máquina, da... da... da máquina acostumado, né? Tem um desenho do teclado, cara, branco, tá? Eu tô abrindo branco, vai ter o preto também e ele usa a tecla mecânica Cherry Brown, né? A marrom todo ele mecânico, vou abrir aqui, vou pegar aqui nesse ângulo, acho que fica melhor pro... A embalagenzinha tá aí, como vocês podem ver, obviamente vem extremamente bem embalado, né? Produto de qualidade, assim, tem que vinho e aqui vem... Aqui, cara, é branco? Não sei se até o cabo é branco, interessante, interessante Vamos ver aqui, vem um... um guia rápido aqui, vamos ver o que é esse aqui vem um guiazinho rápido, um guia rápido aí com alguns endereços e... informações aí, referente... Ah, Cluremaster, né? Referente à linha Samestorm deles Tem mais uma coisa? Ah, vem mais uma parada aqui, ó, tipo uma cabecinha no extraterrestre, ó Vamos ver então Vamos ver aqui Vou fechar isso aqui, deixa eu fechar, deixa eu fechar É todo branquinho, né? Então, cara, deixa eu ficar um pouco pro lado aqui, pro João, acho que, filmar vai ser mais fácil Tá aqui, vamos abrir essa bagaça, né? Ele tá fechadinho, lacradinho, a gente não mexeu nele ainda Olha só, cara, olha que... que beleza, hein? Que beleza, deixou? Tem um pouquinho pra acabar isso aí Assim? Tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês primeiramente, olha só Cara, teclado branco com preto aí, mecânico Extremamente rígido, tá ligado? Ele é forte pra caralho, parece um tanque de guerra Parece um tanque de guerra esse teclado Eu tenho um já, há bastante tempo Só pra vocês verem aqui na parte traseira dele Vou começar mostrando por aqui, tá? Ele tem quatro pezinhos de borracha, tá? Quatro pezinhos de borracha, dois aqui e dois desse outro lado, ó Ele tem um esqueminha aqui pra vocês levantarem Pra deixar ele de pé, né? Deixar ele um pouco mais alto E o cabinho de energia Que é removível, tá, pessoal? Olha só O cabo de energia tá aqui Cabo gigante Deixa eu... vamos... Eu vou medir a altura no Jonathan aqui O Jonathan vai ficar filmando o teclado dele, vamos ver Tem, cara, tem o quê? 1,80m? Tem 1,80m de cabo, tá, pessoal? Então deixa eu voltar aqui com o cabinho, tá? Ó, cabinho branquinho Ele é daqueles cabos que tem uma blindagem É tipo, ele tem uma... Ele é o cabo normal, ele tem uma blindagenzinha E dele tem uma... Como é que é mesmo? Tipo, um pano em volta aqui Como é que seria o mesmo nome disso aqui, cara? Ó, o Jonathan lembrou a nylon, tá? Tipo, olha a palavra que a gente esqueceu, cara Que eu esqueci, né? Então tá aqui, cara Ele vem com uma proteção bem bacana Um cabo bem grosso, tá? E, obviamente, vem gold plated, né? Ele é banhado a ouro aqui Pra garantir o quê? Maior longevidade, né? E não vai criar, tipo, nenhum tipo de ferrugem aqui Vai garantir que futuramente Tu vai usar esse teclado por anos Com certeza, entendeu? E vai... O conector vai estar funcionando 100% Porque às vezes o teclado tá inteiro, né? E o conector acaba ferrando com tudo E aqui na entradinha Na entradinha de energia aqui, ó A mini USB aqui Que vai no teclado Vou mostrar pra vocês aqui no detalhe Lá a conexãozinha dele, né? Olha aqui Aqui tu pode enganchar ela, tá? Deixa eu enganchar aqui E aqui tu pode puxar ele reto por aqui Deixar ele assim Padrão Ou, como eu uso aqui na ChipArt Eu uso assim, ó Eu uso o meu que tá aqui, na verdade Eu vou mostrar pra vocês ele Eu uso o meu assim Porque eu uso, né? Num notebook, então Ele fica assim pro lado Bem bacana Acho que referente ao cabo Falei muito do cabo, né? Vamos ver aqui Olha só nessa parte aqui Bem bonitaço CM Storm aqui no cantinho Tem um detalhezinho aqui Bacana Plástico, né? Deixa eu É, ele é aquela Ele é mecânico, né? Então a tecla é um pouquinho barulhenta Que minha mulher já tá acostumada também Porque isso aqui O cara digitando Esse aqui, ó A Brown ainda não é muito barulhenta, tá? Acho que dá pra ver mais ou menos Dá pra escutar mais ou menos o barulho, né? Bem bacana, cara O que eu vou falar desse teclado, cara? Eu já usei ele há bastante tempo O meu Eu vou pegar o meu aqui também Já pra mostrar o que a galera vai A galera vai querer ver O meu tá aqui, ó O que eu tô usando Ele tá meio sujinho, né? Tá meio sujinho Ele não é autolimpante, pessoal Ele não se limpa sozinho Então vocês vão ter que limpar ele, né? Vocês podem ver Apenas a diferença da cor Olha o meu cabinho Que eu falei que eu puxei pro lado, tá? Mas eu vou voltar pro branco agora Era só pra mostrar que eu tenho mesmo Ó a ostentação Então Vamos ver aqui Voltando pra ele, cara As teclas dele, cara A Cooler Master diz no site Que dura 50 milhões de tecladas Vocês tem noção Quanta tecla dá pra apertar Com 50 milhões de cliques, cara? Tipo, o negócio realmente é feito Pra durar Anos Tranquilamente, tá? Pessoal Ele é pesado Pra dedéu Assim como os outros teclados Mecânicos deles também Tem um outro teclado mecânico deles Que tem aqui no canal, né? Que é o Cooler Master Trigger Que eles me deram junto com esse outro preto Eu ganhei os dois E o João também ganhou nenhum Ficou chupando dele Bom, é que na verdade Foi um pra cada um Mas eu peguei os dois, né, João? Que é o robô É, eu peguei Peguei na mão grande mesmo, tá, pessoal? Mas mostrando aqui Olha só as teclas aí Altinhas O que que eu... Eu vou ligar ele aqui pra ver a cor Vou ver a cor da luz dele Vou ligar ele aqui pra vocês dar uma olhada Vamos ver que cor que... Que cor que é isso aqui Deixa eu ligar aqui Vamos ver se ele já liga de casa Ou como é que funciona, né? O ledzinho ligou tudo É, o ledzinho O ledzinho do Num Lock aqui ligou Tá, vamos... Ahá, aqui, ó Segura a tecla Function, tá, pessoal? E aqui no F1 tem as luzes Pessoal, voltei aqui Terminou a bateria da nossa câmera, tá? Então eu vou mostrar pra vocês As luzinhas dele, tá, pessoal? Segura o botão Function E aperta F1 Tá? Vai aparecer ali o WASD Vocês podem segurar Function E apertar aqui o F4 Que é o modo, né? Todo ele iluminado Bonitaço, cara! Olha que coisa mais linda Que coisa mais linda isso aqui Vocês podem apertar o mod de novo, né? Vocês podem ver que agora ele fica Deixa eu ver Acho que ele fica... Ele fica... Ele tá brilhando Ou tá todo aceso? Ele tá... Acho que aqui tá muito claro o ambiente Acho que a gente não tá conseguindo enxergar direito Mas a gente pode segurar Function, pessoal E apertar Deixa eu mudar o modo Pra ele ficar todo ele aceso de novo A gente pode, ó Segura Function Aperta menos Ele diminuiu A claridade Segura Function E aperta mais Ele aumenta E te deixa quase cego Assim, no escuro Que eu sei Porque o meu é assim também, tá, pessoal? Então, cara Bacana, inérrimo Né? Muito bonito o teclado O que mais que eu vou falar? Ah, tem até aquelas pré-programáveis aqui em cima, né? De botar pause na música Stop, pra frente, pra trás Isso aqui é meio padrão Acho que não tem muito o que comentar Mas, cara Eu vou comentar o seguinte, cara Que eu tenho Eu... Deve ter ferrado lá com a máquina Tá ligado lá? Deixa eu tirar esse negócio Deixa eu tirar esse negócio daqui Deixa eu mostrar mal, véi Cara, eu vou mostrar o kit, cara Olha o kit Olha como é que fica essa bagaça, véi Olha... Não, ó, Jonathan Bota do lado do outro aí É... É... Vamos falar, né? Tu falou, tu prometeu no outro vídeo, né? Ele não vai falar agora Vamos ver, né? Então, olha só que bacana, cara Dá pra vocês montar o kit Olha só O branquinho Todo branco, tá? Ou dá pra te montar aqui com O... O mouse preto, né? Ou tu pode botar um teclado preto, né? Também Deixa eu botar o meu aqui, né? Eu vou... Aqui, ó, cara Vamos botar assim, ó Vamos botar assim Que eu não preciso abrir a outra caixa também Olha só Fica bacaninha Deixa eu tirar aqui Tentar dar uma arrumada aqui E aqui tem outro Esse aqui tá lacrado E não vai precisar abrir Porque é igual esse preto, né? Então não vai precisar abrir Só que ele vai ser limpinho, né? Não vai ser... Não vai tá sujo que nem esse aqui, tá, pessoal? Mas então Esses são os kits que tu pode montar Tu pode... Né? Intercalar aqui Entre branco e preto Acho que fica bem legal Montar um kit branco com preto junto Isso fica a critério de vocês, cara Eu queria... Eu acho que era isso, né, Jonathan? Eu queria agradecer primeiramente A Cooler Master, cara De novo Por ter nos enviado esses produtos aí A gente vai mandar pra algum parceiro nosso Alguém que joga muitos jogos Que faz gameplay E aí vocês vão saber daqui uns dias E essa pessoa vai fazer os testes, né? Vai ficar com o produto pra sempre Tanto mouse e teclado Mandar um kitzinho E os caras vão falar depois Vão fazer um vídeo E a gente vai compartilhar esse vídeo aqui Vamos dar like aqui Vamos compartilhar no nosso Facebook Então Curte lá o nosso Facebook Passa no Facebook também Na fanpage da Cooler Master Brasil Tá, pessoal? O link está na descrição Vocês podem tirar dúvidas lá Desse produto que a chipart não vende Vocês podem pedir Onde tem pra comprar Onde tem promoções Os caras já largam Vocês batidinho lá, tá? Ou vocês podem também Entrar no Google Mas recomendo vocês Curtir lá Curtir a fanpage dos caras Que eles sempre estão postando Algumas coisas bem interessantes, tá? Gostei muito desse teclado Eu gosto muito desse teclado Porque eu tenho um, tá, pessoal? Então era isso aí, cara Deixa um like no vídeo Deixa um favorito E deixa o seu comentário O que vocês acharam desse produto Com dicas, recomendações aí Que vai direto pra Cooler Master também, tá, pessoal? Então era isso aí Muito obrigado pelo view E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo